Cuide do Minenzo por mim e faça ele se entender com seu irmão. Você é incrível! Consegui unir várias pessoas fortes ao seu lado. E me desculpe, eu não vou poder estar ao seu lado até o fim. Mas ainda quero que você lute! 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 Não desista e lute até o fim! Lute! Não! O que você está fazendo? Lute, pai. Eu estou escolhido. Isso é o meu próprio desejo. Ele morreu! Eu estou escolhido. Se você não se torna, eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Eu sou o meu próprio desejo. Eu sou o meu próprio desejo. Não! 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 Eu sou o seu desejo. O meu desejo. O meu desejo. Sai daí, o vídeo acabou já, doido. É. Tome! tomeií! Tomei! Tomei te. Tomei te. Veia. Até a próxima. Tomei! Tomei de比ometry.